Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na Rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, então, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft. Vamos ver agora um recurso também que vem desde as primeiras versões do Word e é muito utilizado, né? Que é aquele recurso de letras capituladas, aquela letra grande no início do texto, como tem nas revistas. Olha como é fácil. Aqui na guia Inserir, você pega aqui a primeira letra do primeiro parágrafo, lembrando que aqui nós não podemos ter aquele recuo da primeira linha que é utilizada no parágrafo, certo? Não vai ficar legal. Então, você pega essa letra, aqui vai ser a letra P, e aqui na nossa guia Inserir, nós temos aqui letras capituladas, né? Drop Cap, então, Capitular. Então, aqui nós temos, ó, o capitular normal e na margem. Na margem ele fica assim, fora, fora da... vou pegar aqui, ó, pra você ver, ó. Pode ver que ele fica fora da margem de 3 centímetros à esquerda aqui, fora do texto. Assim, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, você precisa selecionar a letra. E na guia Inserir. E aqui, ó, nós temos o Drop It, que é o capitular justamente na letra, mas ela fica dentro do texto, né? Essa letra fica inserida aqui no texto. Então, essa letra é bastante utilizada, esse efeito, em revistas, em jornais, ok? E olha que legal, agora você ainda pode pegar, por exemplo, todo esse teu texto aqui, ó. E eu ainda posso colocar, né, posso ainda dividir essa forma de texto que nós temos aqui, ok? Olha que legal. Aqui na guia Layout, nós já vimos isso, mas só pra voltar rapidamente, ó, colunas. Então, olha só. E eu ainda posso dividir ela em colunas, né? O ideal é que você faça primeiramente esse recurso de colunas. Deixa eu selecionar aqui. Colocar, por exemplo, colunas. E agora eu vou pegar essa letra P. E aqui na guia Inserir, então, eu vou colocar o efeito que eu quero. Ó, legalzinho, né? Então, é legal. Vamos falar sério, né, pessoal? Dá um tchãzinho no seu texto aí. E como ele é... Na verdade, ele abriu uma caixa de texto aqui, né? Ele abriu automaticamente uma caixa de texto, que nós já vimos também. Colocou a letra ali dentro. E como é uma fonte normal, posso selecionar ela. Só que aqui, ó, não funciona dessa maneira agora a seleção aqui, tá, pessoal? Atenção. Aqui você seleciona a linha, né? Você precisa clicar dentro da caixa de texto, achar aqui a sua letra. Achei, identifiquei ela. E agora, com o cursor na frente, eu arrasto pra direita. Ou com o cursor atrás, eu arrasto pra esquerda. Tá? Aí, automaticamente, ele já abriu, né? Ele já me abriu aqui essa guia de efeitos, certo? Então, eu posso trocar o tipo de fonte que nós temos aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Nós temos aqui muitas fontes. Essas aqui até são as fontes próprias do Word, tá? Eu não tenho nada de fonte a mais instalada aqui. Então, eu vou pegar uma fontezinha qualquer que você, com certeza, vai ter aí também. Só pra exemplo, tá? Só pra exemplo, né, Carisma? Você é só pra exemplo, professor? Então, escolhe uma qualquer aí, né, cara? Mas eu sou libriano, né, cara? Não adianta ser libriano. É sempre assim. Eu vou fazer uma arte, alguma coisa. Eu fico horas vendo, escolhendo. Tá, digamos isso aqui. E a cor. Lembrando que eu posso vir por aqui. Ou aqui na guia Home, nós temos a barra de formatação, que é a mesma coisa, ok? Ó, então, digamos assim, né, como bom colorado que eu sou. Ou ainda, se quiser fazer uma marcaçãozinha aí, você pode fazer isso aqui, ok? Normal. Você pode formatar da forma que você quiser. Então, só pra resumir, eu vou voltar aqui, ó. É isso. Você pode ver que é barbada, cara. Você só não pode esquecer que você não pode ter parágrafo aqui. Mas, professor, por que não? Porque se você tiver parágrafo, não é que vai ficar feio, cara. Ele vai ficar estranho, na verdade, tá? Aqui, ó. Inserir. Capitular. Então, veja que ele vai ficar... Ele fica meio estranho, né, ó. Pode ver, ó. Na verdade, ele aumenta mais o recuo. E fica com esse baita espaço aqui na frente. Eu já não acho legal, tá? Então, aqui, se você tem parágrafo, você tira o parágrafo, né? Ó. Recuo da primeira linha. Seleciona a letra que você quer. Ah, e se eu quero deixar aqui em cima com parágrafo, eu quero colocar no segundo. Beleza? Aqui, deixamos com parágrafo. Pego aqui o segundo. Né? É que aqui a vogal tá separada, né? Ela tá iniciando o parágrafo aqui com esse E. Aqui, ó. Ok. E... E não vai ficar legal se a gente analisar aqui, ó. Quer ver, ó. Inserir. Ó. Né? E ele ficou meio caidinho porque tem um acento. Então, não ficou bacana, não. Então, vamos deixar aqui. Tiro o parágrafo. Seleciono a letra. Aqui na guia, inserir. Se você tiver em outra guia, guia inserir. Letra capitulada. Pessoal, e também assim, ó. Ah, você pode ver aqui assim, modificar ainda, né? Então, sem não, aqui na margem. E já pode escolher por aqui a fonte que você quiser, tá? Esse recurso aqui é o mesmo desde as primeiras versões, tá? Desde as primeiras versões do Word aqui, ó. É o mesmo recurso, certo? Tem a distância que pode modificar aqui. Ok. Ó. Aí está, então. Tá prontinho, certo? Então, veja que é barbada de você criar letras capituladas, né? Dentro do seu documento aqui do Word. Ok, pessoal? Então, peço aí que você pratique. Nós temos esse Textbox, que é a nossa caixa de texto, né? Que se você não olhar o desenho dela aqui, ia ter a mesma função. Mas não é para isso que ela serve. Nós já vimos o recurso de caixa de texto. Ok? Então, é isso aí. Fiquem comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.